O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Tá precisando beber alguma coisa hoje, Rafael? Pode ser de abacaxi? Pode ser! Pode ser! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O próprio negro acha que o primeiro inimigo não é o senhor da escravatura que veio tirar ele no seu ambiente onde ele vivia, mas sim o seu irmão que tá. Boa noite, galera! Tudo certo com vocês? Fiquem ligados na rede do NAB que daqui a pouco tem novidades. Se a gente não parou, a gente tá só preparando melhores coisas pra vocês. Aguardem! Vigê, acho que a gente pode começar logo. Vamos? Pode? Vocês vão ver hoje que a gente tem som e a gente tem luz, né? Então o áudio vai ficar melhor. Nosso tema hoje vai ser um pouco do que o Howard Becker tá discutindo no primeiro capítulo desse livro, Mundos da Arte. Ele se trata sobre a criação artística e aí quando a gente fala de criação artística tu pode pensar em todas as formas de arte que existem, né? Mas hoje em dia será que a gente pode pensar só em sete artes? E agora toda essa questão do vídeo e a exploração do espaço virtual? Enfim, só uma pergunta. Às vezes a gente tem uma ilusão sobre essa questão da fama e do artista e se cria toda uma persona e uma aura em torno da pessoa que apresenta o produto final como um realizador. Isso pra qualquer arte, seja no cinema, seja nas artes visuais, na dança, no teatro. E a gente deixa de lado um pouco isso que a gente poderia falar de visão do trabalho mas também uma espécie de trabalho cooperativo, né? Então tu imagina, eu e Giovanni estamos aqui hoje, obrigado Giovanni de novo, estamos aqui hoje fazendo esse vídeo que vocês estão assistindo. Agora pensa tudo que envolveu, que esteve em volta da realização desse vídeo. Eu não tô falando só do fato que alguém construiu a câmera, que alguém construiu o computador, que alguém inventou a internet, mas quem que transportou essa câmera? Quem que vendeu essa câmera pro Giovanni? Como que o Giovanni chegou aqui em casa hoje, ele veio de Uber? Quem que trouxe ele? Quem que fez o almoço do Giovanni hoje? Então tem toda uma relação aí. Até tu chegar na obra final, a tua vida e todo o processo envolveu milhares de pessoas. E tu não tem o controle disso, não é mesmo? Geralmente uma obra de arte demanda tempo, né? Uma obra de arte não é criada assim que nem esse vídeo de um dia pro outro. E nem a gente tem pretensão de chamar isso daqui de obra de arte. Então imagina que um quadro, um livro, às vezes pode demorar anos pra ser realizado. Então imagina todas as pessoas que esse autor conhece, que servem de inspiração, todas as pessoas que fornecem serviço, a pessoa que vai datilografar, nossa, voltei 500 anos agora. A pessoa que vai transcrever, a pessoa que vai publicar, que vai diagramar esse livro, né? Um exemplo que a gente tá aí presente todos os dias tá no cinema. Tipo, tu chega no final de um filme e tu tem 10 minutos de crédito. Tipo, o que é aquilo? O que é aquele povo todo? Por que é que precisa de tanta gente pra fazer um filme? E isso, aquelas pessoas são só as pessoas que estão diretamente ligadas ao filme, né? Já são centenas. Será que o artista realmente realizou aquela obra de arte? Ou seja, a gente tem tanta gente envolvida na produção de, tipo, qualquer coisa. Isso também não se limita só ao mundo das artes? E essa falta de acaso que faz as coisas serem como são, não é mesmo? E aí aconteceu uma coisa muito interessante no início do século passado, que foram os Red Maids. O que que o Duchamp fazia? Ele pegava, por exemplo, o Mictório, que é um dos Red Maids mais famosos dele, tirava o Mictório do espaço, né, do banheiro, e colocava o Mictório em cima de um pedestal numa galeria de arte. E aquilo era arte dele. Nesse caso, já era um objeto industrial produzido em série, não era um objeto artesanal. Ou seja, existiam milhares de objetos iguais àquele. Só que a única diferença era que aquele foi elevado a um estatuto de arte. Então, qual é a participação do Duchamp na construção dessa obra de arte Mictório? O que que ele fez? Então, ele fez muita coisa, né? Tipo, o conceito por trás do que ele fez é enorme. Tu imaginar que tu pode se apropriar de algo e levar ela pra outra categoria através do gesto simbólico de colocar aquilo no lugar sagrado do museu, e isso vai levar a obra ao estatuto de arte. Claro que o Duchamp já tinha toda uma trajetória pra ser capaz de fazer isso. Isso muda a arte pra sempre, a partir do ponto que ele faz isso. Entendeu? Então, a arte deixa definitivamente de estar ligada à técnica e ela parte pro mundo do conceito. Tem artistas, por exemplo, no século XX, como o Andy Warhol, que vai se apropriar da arte, da fotografia, da figura, da exposição, da tragédia, de outros artistas, enfim, de produtos da indústria. Tu vai ver que, de repente, uma lata de sopa virou uma obra de arte. Tu vai ver que a Marilyn Monroe, uma foto dela em várias cores é uma obra de arte, que é algo que hoje em dia a gente faz assim em qualquer programa de edição. Mas alguém teve que pensar nisso antes. Alguém teve que escrever um conceito sobre isso, dizer o que estava querendo dizer com isso. Recriar, reinventar, atribuir novos significados de algo que já foi feito. Esse filme é todo construído a partir de imagens de arquivo de passageiros de um cruzeiro. Então, o que os realizadores fizeram? Eles combinaram com alguns passageiros e, no final da viagem, pegaram todas as imagens, os vídeos que eles realizaram. Ou seja, a equipe de produção nunca tocou na câmera. Ele só pegou lá o cartão de memória da câmera, passou os arquivos e trabalhou aquele material que foi entregue para eles. Toda a equipe do filme vai reorganizar esse material para transformar ele num produto cultural, numa obra fílmica. Entendeu? E assim como o Duchamp, de certa forma, elevar essas imagens ao potencial de uma obra de arte. E era isso que eu queria falar hoje. Vamos colocar uns bigode na Mona Lisa, vamos fazer umas coisas diferentes aí. Talvez não tão diferentes, talvez alguém já tenha feito isso antes. Mas... Tamo junto! Valeu! Quanto tempo deu? Deu... Deu... 15 minutos. Tá, eu vou cortar e vai ficar 5. Ou menos. Duvido, acho que vai ficar uns 10. Não, vai ficar 5. Acho que tem um monte de coisa que eu falei que não precisava. Não sei lá. Me enrolei, repeti algumas coisas. Algumas coisas tão bom antes. Tá de boa. Eu errei, mas repeti, né? Isso, isso. Aí aquela parte que vai ser cortada, vai tirar mesmo. Tá. Tá, eu já tenho um novo vídeo. Que é o meu primeiro unboxing. Como assim do meu unboxing? Tu sabe unboxing, né? Sim. Legal. Vou fazer um unboxing. Então, gente... Peraí, 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 peraí. Valeu. Então, gente, vocês já se inscreveram no canal do Bravo Galoar no YouTube? Presta atenção que vem muita coisa bacana por aí. O que que é o Bravo Galoar? Gente, o Bravo Galoar é um canal que visa trazer essas expressões sobre as lutas e as batalhas dos guerreiros imigrantes aqui no Brasil. Tá muito tarde pra isso e tem um Uber esperando. Ah, boa. Da nada, da nada.